Aí, tem diversas pessoas comentando minhas fotos, minhas caminhadas, só vou deixar uma fita clara aqui pra todos entenderem, certo mano? Eu mesmo, sei onde eu ando, sei onde eu piso, com quem eu ando, certo mano? Sei como que funciona e qual que é a linhagem. Não tô falando que tá errado e nem que tá certo, mas quem tiver errado, que pague seu erro, eu não tenho nada a ver, certo mano? Infelizmente, tá acontecendo essa caminhada chata, vai ser resolvida e quem tiver errado, vai pagar pelo seu erro aí dentro do justo, vambora. E várias pessoas estão mandando mensagem pro Zequinha, comentando nas fotos dele, sendo que ele não tem nada a ver, rapaziada. A fita é com o Cascão, e o Cascão falou que vai se pronunciar, ele já fez um vídeo falando que vai explicar tudo, detalhe por detalhe, mas ele tá viajando no momento, veja o vídeo dele. Então, como vai demorar, tô em viagem, segunda-feira ou terça-feira, eu solto um vídeo pra vocês. Ah, vocês que tão tacando o pau em mim? Não. Quem tá tacando o pau em mim nas redes sociais? Ficam com Deus, façam sua parte. Vou fazer um vídeo em respeito a vocês que me seguem, me seguiram e conhecem a minha história e o meu trabalho. A seriedade que eu tenho pelo meu trabalho.